A atriz e cantora está grávida de 26 semanas, prestes a chegar à 27ª, e revela que tem pesquisado muito sobre um tema em especial. A atriz vai ter uma menina brevemente e tem procurado, abre aspas, várias opiniões e artigos sobre a criopreservação do sangue e tecido do cordão, U, M, D, I, L, I, C, A, L, fecha aspas. Nas redes sociais, a cantora partilhou uma imagem da sua barrinha e pede opiniões sobre o tema. Abre aspas, sabem que as grávidas leem e pesquisam muito sobre tudo. Tenho procurado várias opiniões e artigos sobre a criopreservação do sangue e tecido do cordão umbilical, células estaminais e gostava também de saber a vossa opinião. Quem fez ou não, o porquê, deixem os vossos comentários ou enviem mensagem privada se preferirem, fecha aspas. Esta será a primeira filha da atriz que mantém uma relação com Marcos Santos há cerca de 5 anos. Patrícia vive fase feliz. Para além de ser mãe no início do próximo ano, a atriz está noiva. Pânico às 26 semanas. Esta segunda-feira, dia 30 de outubro, Patrícia Candoso passou um momento conturbado, às 26 semanas de gestação. A culpa é do calor que se faz sentir no país e da estreia da peça, abre aspas, quero ir para a I-L-H-A, fecha aspas. Saiba o que se passou aqui. Saiba o que se passou. Legenda Adriana Zanotto